Eles se comunicam além das palavras, além do toque físico, porque o amor de verdade conecta coração a coração. E no nosso capítulo 114 de Blue Box, nós vemos que Taiki e Chinatsu se aproximam cada vez mais, e o quão parecido os dois são na sua própria vida, no seu próprio time, e como isso fará com que os dois consigam seguir adiante, mas não só seguir adiante, como também vencer e alcançar os seus objetivos. Bora conferir mais esse capítulo de Blue Box, que foi sensacional como sempre. E aí galera do canal do Mano Joe, como vocês estão? Espero que todos estejam muito bem. E hoje pra mais um vídeo de Blue Box, o nosso melhor romance do universo. E eu digo pra vocês que quando tiver um anime desse, muitas pessoas vão se apaixonar, assim como o Papai Joe. Mentira! Bom, de toda forma, gente, já agradeço a todos que estão deixando aquele famoso like, pra todos que estão comentando, compartilhando e se inscrevendo aqui no canal. E agora, vamos direto pra esse vídeo, vamos direto comentar esse capítulo que, olha só, eu vi muita coisa legal que eu gostaria de falar com vocês. Tanto sobre a Ayame, quanto sobre o Kyo, quanto sobre a Chinatsu e o Taiki e o próprio Haryuu. O Haryuu que se mostra cada vez mais como um personagem super bem desenvolvido, mas não só isso, como um personagem que também se importa muito com o seu amigo. Bom, gente, no nosso início de capítulo, nós começamos com o dia florescendo, Chinatsu e Taiki ali na capa, se olhando e tudo, chegando na escola. Mas não é com isso, de fato, que começa o nosso capítulo, e sim com uma pergunta. E essa pergunta é feita da seguinte forma. Você tem um objetivo agora? Porque é aí, então, que nós vamos trocar de cena, nós vamos ver ali a Chinatsu e todo mundo treinando lá no ginásio e tudo, enquanto algumas garotas vão comentar sobre a escola Saisho, que estava enfrentando o seu terceiro ano. E bom, esse terceiro ano parece ter sido muito famoso, porque ele era um dos quatro melhores nas competições ali de basquete. E a Saisho venceu esse pessoal, que era bem mais velho do que eles. Bem mais velha, no caso, porque era o basquete feminino. E aí, a Saisho é a escola da Yumeka, e as meninas começam a imaginar que agora que ela voltou a jogar basquete, ela pode estar carregando aquele time. Ou seja, dando mais força pra eles. Embora eles não fossem péssimos antes, mas eles melhoraram muito com a adição da Yumeka. E é aí que nós reparamos nos olhares de Chinatsu. Num primeiro, ela fica... Nossa, Yumeka. Só que depois ela olha pra baixo. E isso significa que ela está um tanto quanto insegura. E isso é importante, porque essa insegurança será suprida pelo Taiki. Assim como o Taiki também não tem confiança máxima em si mesmo. E a Chinatsu também não tem. Porque se nós nos lembrarmos, a Chinatsu, ela sempre perdeu pra Yumeka. A Yumeka sempre foi melhor. Até quando elas perderam ali no basquete, a Yumeka acabou desistindo. Bom, a Chinatsu não era a melhor de fato, vocês se lembram? Então, ela sempre perdeu em questão de habilidade. Ela sempre teve que se esforçar muito mais, porque a Yumeka tem um talento nato. Assim como o próprio Haryu também tem. Então aí a gente vê dois paralelos iguais do nosso casal. A Chinatsu, ela nunca foi a melhor do basquete. Ela nunca foi a melhor em tudo. Ela se esforçou muito e se tornou uma das melhores e a capta do time. Porém, quando tinha a Yumeka... Bom, quem era a melhor? A Yumeka, de fato. Em questão de habilidade, em questão de ter um talento nato, vamos dizer assim. Ela sempre foi a melhor. Seria uma comparação como o Messi e o Cristiano Ronaldo. O Cristiano Ronaldo, ele precisou se esforçar pra ser o melhor. Já o Messi, ele sempre foi bom. Foi um talento nato que, claro, ele foi construindo. Só que, diferente do Cristiano Ronaldo, ele não precisou se esforçar o tanto que ele precisou. Da mesma forma, Chinatsu precisou muito mais. E por isso que ela se sente um pouco insegura. Porque a Yumeka sempre foi melhor. Então, quem sabe, se elas acabarem se enfrentando, para as classificatórias dos nacionais, ela acabe perdendo. Então, ela acaba tendo aquela insegurança, que é a mesma insegurança que o Taiki tem. Só que, ela, vendo aquela insegurança dela e querendo ajudar o Taiki, vocês vão ver o que vai acontecer no restante do capítulo. Porque ela sabe o quão ruim é estar insegura sobre algo. E vendo que o Taiki está da mesma forma, ela pretende apoiá-lo. E aí, vai dar o retorno. Porque, mesmo insegura, ela tenta ajudar uma pessoa que está insegura. E aí, então, o que ela faz? Ela faz com que essa pessoa dê aquilo em troca para ela, mais para frente. E isso, claro, é uma teoria para os próximos capítulos. Porque isso não vai acontecer, de fato, nesse. Apenas o incentivo da Chinatsu para o Taiki. Porque, bom, é mostrado mais uma frase para a gente, perguntando assim. O quão confiante você está que alcançará esse objetivo? E aí, a gente vai pensando assim. Poxa, será que a Chinatsu está mesmo confiante? E aí, na troca de cena, nós trocamos para a Ayami. Porque todos ali têm um objetivo em comum. A Ayami tem o objetivo de conquistar o Yusa. Chinatsu tem o objetivo de vencer os nacionais, se classificar para os nacionais. A mesma coisa, o Taiki, junto com a vitória no torneio dos primeiros anistas, que ele vai participar. Então, vejam o quanto tudo isso é importante para cada pessoa que está ali. Para o Haryu, para o Taiki, para a Chinatsu e para todos que estão ao redor. Cada um precisa ter confiança em si mesmo e confiança que alcançará aquele objetivo. Só que é o mundo do esporte. Um precisa perder e um precisa ganhar. Isso é o natural, é o que acontece. Só que eu já garanto para vocês que a era de derrotas do Taiki e até mesmo da Chinatsu acabaram nesse momento. Porque as coisas pretendem mudar daqui em diante. E isso eu cravo para vocês e explico mais para frente no vídeo. Porque dali está lá a Ayami fazendo os exercícios e tudo. Os primeiros anistas vão lá e perguntam para ela. Por que você está fazendo isso e tudo mais? Você nem vai participar? É um torneio que você nem vai e tudo? Aí ela fala. Não, eu tenho que ficar toda gatona aqui para o Yussa. Nossa, meu cabecinha de tigela lá. Ele vai me ver. Eu vou ficar feliz. E aí fica a Ayami treinando. E o pessoal pergunta. Tudo bem, mas e se alguém da nossa escola for jogar contra o Yussa? Você vai torcer para o Yussa mesmo? E aí ela pensa assim. Mano, na hora, velho. Muda de cena ali para o Kyo. Porque se fosse o Kyo jogando, ela vai torcer para o Kyo. Então já cravo aí para vocês. O Kyo deve enfrentar o Yussa. Vai perder para o Yussa. Mas a Ayami vai ali em um certo momento torcer para ele. E nisso ele vai perceber que tem uma chaminha ali chamada amor. E as pessoas ao redor também vão perceber isso. Notem essa parada, galera. Notem essa parada. Porque Ayami diz isso aí para os primeiristas. Ah, me desculpe. Eu não vou torcer para vocês e tal. Os bichos ficam putos. É engraçado de toda forma. Mas esperem que isso vai acontecer. O rei do romance. O mestre do romance está falando, papai. Então se eu falo, é porque vai rolar. Bom, de toda forma. O pessoal começa a pensar nos adversários mais difíceis. Aquelas pessoas que são muito boas. Que vão se dar muito bem. Não só nos nacionais. Ou então que vão para os nacionais. Como o Haryu, o Taiki e tudo. Que eles são as duas pessoas mais competitivas. E as melhores ali jogando badminton. E até mesmo o Haryu derrotando o Taiki várias vezes. O Haryu perdeu para o Yulsa. E o Taiki ganhou do Yulsa. Então algumas coisas aconteceram ali. Que nunca tinham ocorrido de fato. E aí os dois estão jogando e treinando. E aí o Haryu mais uma vez vai lá. Dá um saque. Ganha do Taiki. O Taiki pede mais uma partida. Mas o Haryu já não sabe se ficar jogando toda hora com o Taiki. Mesmo ele sendo o desafiante. A pessoa que está sempre desafiando ele. É algo muito bom. Sabe? Se é algo bom jogar com frequência com a mesma pessoa. Senão seria melhor o Taiki jogar com outros. Ou então ter o cacuete com outros. E perceber as coisas com outros. É a mesma coisa como... As vezes você só vai melhorar ao jogar com o adversário A. Se você jogar contra o B. E perceber algumas falhas ou melhorias próprias suas. Para depois jogar com o A e fazer algo melhor. Então é bom que você dê uma revezada. E embora o Taiki seja ali o desafiante. A pessoa que sempre ali fica desafiando o Haryu. O Taiki precisa de treinos com outras pessoas. E esse torneio vai servir para isso. E aí ele perde mais uma partida. Eles iriam até mesmo jogar. Só que o Haryu já manda a braba para ele. Porque se ele não vencer esse torneio de primeiranistas ali. Ele não estará nem em pé de igualdade para disputar os nacionais. Então ele tem que manter isso em mente. E aí o Taiki fala. Eu sei de tudo isso. Eu sei das minhas eficiências. Mas é por isso que eu tenho que vencer. E eu gosto dessa vibe meio competitiva. Traz um pouquinho do esporte. E um pouquinho fora do romance. Mas sempre com romance incluído. Porque as pessoas ali são muito reais. São muito inseguras e tudo. E essas coisas acontecem. Então eu acho uma parte importante de Blue Box. Também trabalhar coisas fora do próprio romance. Como a vida habitual de cada um. De como cada um vive ali com o seu esporte. E o Taiki ele sabe dessas deficiências. E por isso ele tem que vencer. Não só para estar em pé de igualdade com Chinatsu. Hina. Haryu. E Yusa. Como também ser uma melhor versão de si mesmo. E o importante é que o Taiki dessa vez ele não está desanimado. Ele sabe da sua deficiência. Mas ele também está começando a compreender melhor as suas qualidades. E é por conta disso. Que ele vai trabalhar ali nas suas fraquezas e tudo. E provavelmente ele vai conseguir vencer. Ele só precisa ter uma noção maior de quem ele é de verdade. Pelo menos no jogo. Porque é isso que o Haryu menciona logo a seguir no capítulo. Quando ele fala. Que ô. Joga aí com o Taiki. Faz uma troca aí comigo. O Taiki fica bravo porque ele não vai jogar. Mas às vezes o Taiki precisa de outra pessoa ali. E bom. Aí nós vamos para uma conversa do Nishido e do Haryu. E nós já percebemos que o Haryu ele está sempre muito preocupado com o Taiki. Porque ele quer ver o Taiki melhorar. Embora eles sejam ali rivais entre aspas. Ele quer ver a evolução dele. Porque ele acha que o Taiki é forte. Ele precisa só de. Sei lá. Alguma coisa a mais. Porque em questão de habilidade. Ele é melhor do que os primeiranistas. Que começaram e tudo. Só que ele ainda precisa de uma coisinha a mais. Que ele precisa melhorar em algumas deficiências. Para aí sim se tornar melhor. E talvez as deficiências maiores do Taiki não sejam no jogo. Mas sim a sua capacidade mental da partida. De fazer algo diferente. Ou seja. Acreditar em si mesmo. Manter uma mente e uma mentalidade. Não positiva eu diria. Mas sim uma mentalidade de vencedor. Porque ele tem que vencer. E eu acho que o Taiki já está nesse processo. Porque se não aquela frase dele. Anterior ao Haryu dizendo que ele tem que vencer. Aquilo não ocorreria. Provavelmente ele só diria. Ah tudo bem. Só que dessa vez ele diz. Eu tenho que vencer. Ele está com mais gana. Então eu acho que o Taiki já está mudando nesse ponto. E eu gosto muito. E olha só. O que um namoro não faz não é. Ele motiva mais a pessoa. Ele traz mais vida para tudo que ele vai fazer. E o Haryu começa a explicar para a gente. Que o Taiki ele é tipo um desafiante. Normalmente esses desafiantes que ficam sempre desafiando as outras pessoas. Eles vão perder mais do que os outros jogadores. Por quê? Porque não é que eles não são os mais habilidosos. Eles são os piores e tal. Mas eles vão desafiar sempre o melhor. E por isso eles vão crescer muito mais do que uma pessoa que já está no topo. Porque ele está tentando alcançar o topo. Sempre batendo com as pessoas que são mais fortes. Então mesmo que ele melhore de pouco em pouco. E seja imperceptível. Porque ele tem mais derrota do que o comum. Ele cresce também muito mais rápido. Só que não só isso. Como ele também mostra a resiliência e o quão forte ele é. E o Haryu gostaria que o Taiki percebesse isso. E o Taiki vai perceber através da sua relação com o Chinatsu e as outras pessoas. E agora que ele está namorando a Chinatsu. Ele tem menos uma preocupação dentro da sua mente. Logo a sua mente está muito mais aberta. Por exemplo. Para ele ter mais confiança em si mesmo. Ele confia mais em si mesmo. Traz uma confiança maior. E por isso. Agora. Finalmente o nosso garotão vai começar a vencer mais no badminton. E aí o Haryu começa a contar para a gente a história da tartaruga e da lebre. A gente já conhece né. A tartaruga andava bem devagarzinho. A lebre estava cheia de si mesma. Por isso que ela correu até certo ponto. Tirou uma soneca. Nisso que ela tira uma soneca. Ela acaba perdendo a corrida para a tartaruga. E aí então. A gente viu que a tartaruga é o Taiki basicamente. Ele se esforça e tudo. Ele não é cheio de si mesmo. Só que naquele jogo de badminton. Como o próprio Yussa. Nós não temos uma lebre que é cheia de si mesmo. Ou então que ela é tão lenta. Por isso o Taiki precisa se tornar em algo a mais. Além da própria tartaruga. Mas eu acredito que a tartaruga. De passo em passo. Ela conseguirá. Mesmo que a lebre seja muito rápida. Porque o Taiki mesmo como uma tartaruga. No final. Ele vai conseguir encontrar um meio de vencer. Através da superação de suas deficiências. Treinando. Mas também através da sua confiança. Porque aquele começo do capítulo. Sobre objetivo. E também sobre confiança em alcançar um objetivo. Aquilo precisa estar dentro da mente das pessoas. E o Taiki ele está muito mais próximo da vitória. Quando ele acredita. E tem uma mentalidade vencedora. Uma mentalidade que acredita que pode vencer. Se você for por exemplo para uma partida. Ou para um teste. Ou para uma prova. Já derrotado pensando. Eu vou ir muito mal. A probabilidade de você ir muito mal. É maior. Porque a sua mente está condicionada ao lado ruim. O que faz com que traga o pior de si. Naquele momento. Por isso que a mentalidade vencedora. Não é algo tipo de. Sei lá. De coach e tudo. Mas é uma mentalidade que serve para você falar e pensar. Eu sou capaz. Eu vou conseguir. Aquilo sempre te faz alcançar. Muitos passos maiores. Ou então objetivos maiores. Então é por isso que eu acredito. Que o Taiki vai conseguir vencer. E a Tinatsu também. Porque a Tinatsu vai ser incentivada pelo Taiki. E o Taiki vai incentivar a Tinatsu. Dessa vez. Os dois vão estar dando força. Um para o outro. Ou seja nos nacionais. Ou seja nas qualificatórias. Não importa. Mas os dois seguirão em frente. E agora que eles estão namorando. Provavelmente será o momento. Que eles finalmente vencerão. Eu acredito que a Tinatsu. Vai vencer os nacionais. O Taiki pode perder os nacionais. Mas vai ganhar esse torneio. Imagino eu. E aí então gente. No terceiro ano. Aí sim. O Taiki vai conseguir vencer. Finalmente os nacionais. Vindo agora como uma pessoa mais experiente. Mais forte. E muito melhor. E bom. É nesse momento que a gente transiciona de cena. O Taiki já está no seu quarto. Ali olhando ali os seus treinos e tudo. Olhando os jogos. E pá 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 pá. Ele fica pensando em estar em pé de igualdade com todo mundo. A gente já viu ali que ele quer estar junto com todos né. Ele quer fazer parte daquele conglomerado ali de pessoas que conseguem vencer. Que conseguem vencer o torneio. Que conseguem por exemplo chegar a níveis maiores. Que conseguem chegar aos nacionais. Como a própria escola da Tinatsu. Sempre acaba chegando nos nacionais. Então aquilo é mega importante. E a Tinatsu percebendo que o Taiki precisava de força. Porque no dia seguinte é quando vai começar aquele torneio. Porque ele está pensando naquilo. Ela liga para ele. O que eu achei muito legal. Porque os dois estão tendo uma atitude de um ligar para o outro. Na verdade mais a Tinatsu para o Taiki do que o Taiki para a Tinatsu. Então acho que falta um pouquinho dele para com ela. Mas bom. De toda forma. A Tinatsu ela pensou em ligar para ele. Para saber como ele estava. Se ele estava confiante que ele poderia vencer e tudo. E ela pensou de uma forma e outra de animar ele e tal. E aí ela perguntou. Como que você está animado né. Você está animado que você pode vencer. Será que você está se sentindo legal. E aí o Taiki dá uma pausa e fala sim. E aí ela pergunta. Pô eu senti uma pausa aí. Você está confiante mesmo? E ele fala. Não eu estou sim. Eu estou sim. E aí ela fala assim. Então beleza. Vamos fazer o seguinte. Toca a sua mão na parede. E aí o Taiki vai lá e toca a mão na parede. Os dois ali colocam a mão na parede ao mesmo tempo. Como se estivessem não só segurando as mãos. Mas como se ela estivesse passando força para ele. Como ela tinha mostrado anteriormente. Vocês se lembram? Quando ela disse para ele. Ó isso daqui é para te dar força e tudo. Passando energia positiva e tal para você. Então eles fazem isso. Ela fica super feliz. Porque aquilo também acaba passando confiança para ela. Porque gente. Eu vou dizer uma coisa para vocês. Muitas vezes. Quando você está inseguro. Mas você tenta ajudar uma pessoa que está insegura. É meio bizarro. Mas você acaba sentindo segurança. Por dar segurança para uma outra pessoa. É meio bizarro. Mas isso realmente acontece. Porque quando uma pessoa está triste. Você está triste. Mas você tenta consolar ela. Meio que você se sente feliz. E consolado ao mesmo tempo também. Mesmo aquela pessoa não te consolando. E na verdade você consolando ela. É meio bizarro. Mas são as relações humanas. E é isso que a Tinatsu faz nesse momento. Porque ela vai lá. Toca com as mãos e tudo. Fala que já está bom e tudo. Taiki não percebeu muito bem o que seria. Mas depois ele nota. E eles começam a se aproximar mais. Porque além das palavras. Eles conseguem se comunicar. O que é muito bonito. Porque o nosso casalzão não precisa só de toques físicos. Mas precisa de cumplicidade e intimidade. E o Taiki começa a conhecer mais ela. E a perceber mais a Tinatsu. Entender mais como ela é. Como ela funciona. Como ela pensa. E é isso que ele diz ao deitar na cama. E aquilo o dá motivação também. E é ali que nós encerramos esse capítulo. E gente. Eu vou dizer para vocês. Foi um capítulo muito legal. Gostei da preocupação do Harium. Como ele olha o Taiki. Como ele vê o Taiki. E como o Taiki não se vê ainda. Mas ele já está nesse caminho. E como a Tinatsu insegura. Passa a segurança para o Taiki. E automaticamente. Ela também recebe segurança. E não só vai receber segurança aqui. Como também. Quando ela estiver nas qualificatórias. Ali para os nacionais. Eu acho que elas vão enfrentar a escola Saisho. Ali da Yumeka. E a Yumeka vai perder. Porque o Taiki está lá torcendo para a Tinatsu. E aí finalmente. A nossa Tinatsu vai vencer da Yumeka. Vai ser um momento assim. Tipo. Acho que incrível para eles. Depois daquilo pode até mesmo rolar um encontro. Eles vão no aquário. Aí rola o primeiro beijo. Nós estamos animados papai. Bom. De toda forma gente. Eu acredito que daqui em diante. Vai ser mais um arco de esporte mesmo. Nós vamos ter ali as disputas e tudo. Das qualificatórias. E vamos ter também ali a parte do Taiki. No badminton. No torneio. E depois as qualificatórias de badminton. E tudo. E dessa vez. Bom. O Haryu vai acabar perdendo. Provavelmente. E o Taiki vai sair na frente. E talvez o Haryu se lembre que. Ele estava muito cheio de si. E por isso ele acabou perdendo. Ou então. Ele vai ver que a tartaruga. Nunca foi um símbolo do próprio Taiki. Porque o Taiki nunca foi lento de fato. Mas uma coisa. Ele tem em comum com a tartaruga. Ambos nunca foram muito ególatras sobre si mesmo. Sempre procurando melhorar a cada instante. A cada passo dado. Mesmo que a cada passo tenha sido bem curtinho. Até mesmo para eles começarem a namorar ali. E tudo. Ele é chinatso. Mais para frente e tal. Mostrando para a gente que bom. Tem coisas na vida que é passo a passo mesmo. Você não pode pular direto para o primeiro lugar. E às vezes você vai caminhar de pouquinho em pouquinho. Mas você vai chegar no seu objetivo. Bom. Esse foi o capítulo de Blue Box. Gostaria de saber o que vocês acharam. Estou demorando para responder os comentários. Porque estou bem ocupado ultimamente. Mas responderei em breve. Tentarei. Beleza. Muito obrigado a todos. O Mano Joe está vazando. Até o próximo vídeo. Beijo no coração. Fui. Valeu.